Estamos de volta, Nietzsche, para vocês, apaixonados por esse filósofo e sua filosofia. Seneca e os de sua espécie. Seneca et hoc genus omne. Escreve e escreve seu palavreado insuportavelmente sábio, como se devesse primum scrivere deinde filosofare. Primeiro escrever e depois filosofar. Tchau, tchau. Logo estaremos de volta com mais Nietzsche. Do livro A Gaia Ciência. Tchau, tchau.